Quero uma lua cheia Na fadeira da seca do serpão Quero a luz aformentando a roupa A tumba da paixão Quero lugares de criança Oh Brasil Quero uma odisseia, meu ponto Que seja um canto dos leais Lá de vento do alento Eu quero o tempo que reateia Aquele primeiro amor dos casais Quero ver virar fumaça Pra praça e a traição Se a dor se torna a raiva Nunca passa a aflição Estou vago de intenção A esperança Quero dar-se intenção Ter motivo pra soltar Um grito amivo E saudar sem razão Quero um grito, um prazer Um agito pra vencer a razão Quero uma lua cheia O sol que se incendeia lá no mar Quero abrir a boca inteira Quero abrir a boca inteira Quero abrir a boca inteira Coração 400 mil Quero um grito amivo A gente não pode ver 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 Tchau, tchau.